Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Em nome do amor a gente sequestra o outro, coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar esse poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar a perda de uma filha. E que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado neste momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho? Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a Palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso, que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa de direção espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos, que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo, porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja. E nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. agendar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria, esse processo tenha sido extremamente doloroso. E tem sido muito doloroso para muitos pais. nós queremos demonstrar. Mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Ah, tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo durante muitas, a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela boate quis, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. É, minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então, nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos neste trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim, Padre, a partir daquilo que o Senhor falou no programa Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas, espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida do seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o verbo se encarna e o verbo é Jesus e que, com o seu título, por ser ele o nosso salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o salvador da nossa vida e que, após a sua morte e ressurreição, ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós, que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. Obrigado. 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 E aí